Lá em Gá, uma loja de cosméticos, né, foi alvo de assaltantes na tarde de ontem, câmera de segurança registrou também essa ação aí, um casal entrou na loja fingindo olhar para os produtos, tá, e abordou a vendedora. Chegou o casal e disse, amor, vamos escolher o perfume, qual a fragrância que você quer, eu quero essa, vem cá vendedora. Aí anunciaram um assalto, o valor levado não foi informado, a polícia civil e militar pedem a quem tiver alguma informação que localiza esse casal, ligar para o 197-190. Ô, Júlio, mas está embaçado ali, volta a imagem aí para ver se a gente vê aí, para ajudar a polícia aí, né. Esse casal aí chegou na localidade, você está vendo aí, a mulher de short de calça azul, é pronto, essa daí, ó, é ruiva, né, uma ruiva de, chegou lá, de calça azul, e esse aí é o homem aí. Entraram no local, tá, e efetuaram esse assalto aí lá no Engar. E eu tenho também outra informação de outra salto, é uma loja de cosméticos também.